Onde está, Divino Rufino, o homem que encontrou uma vaca avaliada em pasmem, 21 milhões de reais. Eu duvido dessa história, Divino. Que história é essa, meu irmão? Cadê essa vaca? Branquinho, eu olho pra essas vacas e eu vejo, sabe o quê? Cifras, cifras, cifras. É muito dinheiro, Branquinho. Uma delas foi vendida já, viu? Por 21 milhões de reais. É considerada a maior transação da história. Entrou pro Guinness Book e tem parente dela aqui, viu? Isso aqui são todas vacas doadoras. Vamos conversar com o Silvestre Coelho, que é pecuarista, é o dono das vacas. Silvestre, quanto que vale? A de 21 milhões era a Viatina 9, é isso? É a Viatina 19, Filho Mara Móveis. Filho da Viatina 3, tudo é descendente das Viatinas, né? Já foi vendida já, já passou pra frente. Vendida, já tem um trio lá de investidores, né? E pra falar em Viatina, ontem mesmo, teve um ganhão beneficente lá pro Brasil do Rio Grande do Sul, em 3 milhões uma prenhês dela. Branquinho, você sabia disso? Além de vender o gado, a vaca, eles vendem a prenhês da vaca. E eles conseguiram vender a prenhês por 3 milhões de reais. Como é que funciona isso, Silvestre? Isso mesmo, foi preneira ontem, com lançamento Livres, né? Aí um grupo de pessoas se uniram e investiram 3 milhões em uma prenhês. Aí fala assim, eu quero a barriga daquela vaca, é isso? Pra ter filhote? Como é que funciona? É, realmente, isso é através de filhos, né? Embriões, que é transferido em uma barriga de aluguel. Aí vai nascer a genética dela com acasalamento de um tolo, né? Branquinho, você tem pergunta. Branquinho, eu tava pensando aqui. Pra comprar uma vaca dessa de 21 milhões de reais, 3 meses de salário seu praticamente, não é não? Acho que uns 2 meses, né? Uns 2 meses dá pra comprar, né? Adoro. Divino, o Silvestre, ele tem uma voz muito postada, muito bonita. Pergunta se ele canta leilão de boi. Branquinho tá comentando que você tem uma voz muito bonita, muito impostada. Tá perguntando se você canta leilão de boi. Ô, que gostinho, né, Branquinho? Nada, nada, nada. Eu não tenho nada de vocução, tá? Mas, Branquinho, muito bom falar com você, tá? Isso aqui a gente trabalha com genética. E aqui a gente trouxe pro Parque Agropecuário de Goiânia parte de nossas doadoras. Aqui grande parte é da família Viatna, que é essa recordista mundial, que está no Guinness Books agora, oficial, né? E as parentes dela que estão aqui, o Sidney vai mostrar. Que preço que tá valendo, hein, o Silvestre? Ah, isso é variável, né? Isso é o momento de cada indivíduo. Isso varia, se for uma aspiração aí, 120 mil, ou uma presa aí, 100 mil reais, mais ou menos, é a média. Mas parcela, Silvestre? Estou pensando aqui, o Branquinho deve estar pensando também, ele deve estar querendo parcelado. Meu sonho. Tranquilo, Branquinho, estamos aqui pra atender. Vem pra cá que você vai sair com genética Viatna aqui na mão. Pode falar, Branquinho, tô na escuta. E aí eles trabalham só com o Nelore P.O. ou eles trabalham também com outras raças ebuínas, raças europeias? Como é que é? O Branquinho tá perguntando se vocês trabalham só com o Nelore P.O. ou também trabalham com outras raças. Branquinho, trabalhamos simplesmente com o Nelore P.O., tá? É só com o Gado Elite. Trabalhamos com as receptoras, né, que é onde a gente faz as transferências. E o nosso planteiro é baseado só em P.O. Elite, é melhoramento genético. E esse gado fica onde, hein, Silvestre? É lá no Pará? Não, esse gado fica bem próximo à Goiânia. Fica aqui em Teresópolis, na fazenda Santa Branca, muito próximo à Goiânia. E aí essas vacas, esses bois, tem tratamento viper, imagina, hein, Silvestre? Olha, é o seguinte, lá tem os piquetes onde elas ficam, né, tem as baias, onde a bezerrada vai ficando. E ali é onde melhor tá ali, é nos visitar. Silvestre, conta pra gente, é bom demais esse clima, não é não? De pecuária, todo mundo reunido, aguardando shows, os animais expostos. Isso aqui é a sua vida, eu imagino. É, isso aí sempre, é o final de semana. Vamos só virar um pouquinho pra frente aqui, isso, pro todo mundo te ver, Silvestre. Tranquilo. Lembra aqui, sempre é o final de semana, tem que ir no Brasil afora, né? E é bom, a gente chega nos locais, rever os amigos, tá um período muito valorizado, os animais que estão aí no Elite. E muitos animais aqui, a gente tava dando uma volta, será que chega mais ainda até o final da pecuária, Silvestre? Não, não digo que vai chegar, mas aqui tem excelentes animais aí, vem grandes investidores pra cá, então é uma exposição muito boa. Viatina ou Viatina? Qual que é o nome? Eu falei certo? É, você falou certo, Viatina. Viatina 9, eu preciso estudar um pouquinho mais. 19? É, Viatina 19. É, Viatina 19, ô Branquinho. A vaca, então, era Viatina 19? É, porque é o seguinte, a mãe dela era Viatina 3, era filho da Viatina 3, bem como a gente já colocou Viatina 19. Porque a gente veio na sequência, Viatina 1, 2, 3, foi até uns 70 e pouco, depois paramos de pôr número nas Viatinas. Essa foi negociada num leilão, é isso? Qual que foi a sensação, a emoção, quando você viu que ela alcançou a marca de 21 milhões de reais, Silvestre? É, essa sensação a gente vem acompanhando, porque desde quando a gente vendeu a primeira vez, era com 8 meses de idade, a gente vendeu 50%, depois a gente vendeu 25%, depois mais 25%, cada vez só veio valorizando, né? E essa raça, cada vez mais, tá num mercado, num momento muito bom, sendo valorizado. Então, é um recorde mundial, né? Não é uma coisa nacional, então, extrapora, né? Essa é a imaginação da gente. A gente não é que não esperava, a gente sabia que era um excelente animal, aliás, o melhor que está tendo no Brasil, né? Agora, foi um valor muito agregado, bom demais para a raça. Ô, Branquinho, e o Silvestre, ele está todo orgulhoso, inclusive tem uma faixa que eles já estão pendurando ali, que é a faixa dizendo que essa transação de 21 milhões de reais entrou para o Guinness Book. É, isso aí é o seguinte, é uma coisa oficial, né? É todo mundo entrar aí e ver Viatran 19, Fivio Maramóveis. E a gente sabe, Branquinho, que para entrar para o Guinness, tem toda uma burocracia, todo um trâmite, tem que pagar um valor alto também para poder entrar no Guinness. Não é só falar assim, ah, eu fiz a maior venda da história, não, tem que ter a certificação do Guinness. É muito bem pesquisado, eles não vão colocando qualquer besteira lá, não. Então, é uma realidade, é um fato acontecer, é uma coisa real. Gente, vem conhecer então as vacas doadoras aqui do Silvestre, é a pavilhão 9, né Silvestre? Estamos aqui logo na entrada, logo em frente da entrada, pavilhão 9. Obrigado, viu Silvestre, sucesso aí, tudo de bom para vocês. Obrigado a vocês, grande abraço, excelente trabalho. Branquinho, e a gente encerra então com cenas dessas maravilhosas. Maravilhosas, as vaquinhas doadoras do Silvestre, olha só. Show de bola, Divino Rufino, agradeço Silvestre e toda a equipe, é bonito demais, gente. Deus abençoe, ainda vou ter uns bichinhos desses ainda. Olha que chique, rapaz. Sol Nelorim, bonito demais da conta. Valeu, Divinão. Daqui a pouco, Divino. Ei, Elias, eu acho que com os recursos que eu tenho, acho que eu não compro nem a pata de uma dessa. Não vai nem uma pata, não vai nem um rabo ali, vai não. Não vai nem, não. Nem um pedacinho da gaia, do chifre, não vai não, não vai não. Vai, se Deus quiser um dia, vai. Valeu, Divinão. Valeu, obrigado, meu irmão. Qualquer coisa chama a gente que a gente liga direto contigo. Qualquer coisa chama a gente que a gente liga direto contigo.